bem amigos novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar sempre trazendo a novidade para vocês hoje aí ó solzinho chegou nós estamos aqui fazendo a nossa caminhadinha tranquilão só não momento relaxa tranquilidade o vídeo de hoje pessoal nós vamos vamos trazer aqui uma passada por uma cidade nova não podemos dizer assim conhecendo a cidade porque nós estávamos em uma rota de trabalho e registramos a nossa saída da cidade para abastecer na região de Londrina então hoje nós vamos iniciar nosso vídeo lá na cidade de Cambé Paraná e vou levar vocês até o único único posto na região tá na região ali Cambé Londrina toda aquela região ali único posto de GNV que por consequência no dia da gravação ainda tava ruim então se eu estou sem combustível estaria bem enrolado entendeu tá bem que o tanque do do poçante lá é GNV é gasolina é álcool é qualquer proporção da mistura é cachaça enfim o bicho anda de qualquer maneira irmão eu tenho tempo aí não né então nós nós estamos aqui no Jardim Prestes Barros aqui na cidade de Sorocaba não vamos continuar fazendo nossa caminhadinha entendeu E vocês vão ficar aí com o vídeo lá de Cambé até Londrina um vídeozinho top um vídeozinho inclusive nós já temos vídeo de Londrina de Londrina foi cidade número 151 tá Cambé 752 e essa rota de hoje é diferente da rota que nós temos do vídeo de Londrina então vale a pena conferir tá bom vale a pena conferir vamos que vamos que é o que tem para hoje e roda roda que é nóis e eu vou continuar aqui no meu mantendo aqui o Corbicho e vamos que vamos que é só ligar no coração roda é nóis queróis fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem amigos novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar sempre trazendo uma novidade para vocês hoje nós estamos aqui na cidade de Cambé é Cambé a cidade de número 152 do nosso canal tá nós estamos de passagem aqui não vamos registrar é vamos registrar nossa rota tá nós vamos lá para Londrina agora lá em Londrina agora aí rapaz acho que não vai dar para a gente vai ter que voltar em e tá em obra ali pessoal tá em obra ali pessoal vamos ter que voltar vamos registrar aqui peraí e vamos voltar aqui tá em obra ali o GPS botou a gente por aqui mas tá em obra não dá para passar entendeu então vamos voltar mas como eu tava falando aqui nós vamos registrar nossa rota nós vamos lá em Londrina agora vamos abastecer o nosso nosso poçante porque só tem um posto aqui na região a Cambé é uma cidade nós vamos lá para outra cidade vamos para Londrina agora abastecer o nosso poçante no GNV tá nós vamos voltar para São Paulo agora então vamos abastecer agora e eu vou mostrar para vocês o percurso aí nós estamos em dia e horário de trabalho então não tem desvio não tem nada vamos registrar apenas o nosso percurso mas como nós estamos aqui na região a gente não perde a oportunidade literalmente literalmente é isso aí tá bom então não vamos perder a oportunidade aqui vamos ganhar aqui a rodovia essa rodovia aqui é a BR-369 tá deixamos agora a Rua do Sol por isso que tava esse solzão aí no cenário aí ó a gente saiu da Rua do Sol tá aquela rua ali da Rua do Sol a gente ia dar a volta a volta sair aqui na frente mas como lá tava obstruído a gente acabou sendo obrigado a unidade da Coca-Cola aqui ó Coca-Cola Cambé tá já acabou sendo obrigado a vir aqui para rodovia tá via marginal olha aí aqui ó Atacadão com a concessionária da man e tamo aí pessoal tamo aí na atividade hein vai registrando aqui as belezas da região hoje aqui na cidade de Cambé tá esse trecho aqui é limitado a hora de 70 por hora tá aí ó a gente ban hidro soluções não sei que empresa essa aí mas tá aí tá registrado é um posto Shell aqui desativado vamos aí vamos vamos fazer o retorno ali que a gente vai vai voltar para Londrina e nós vamos vamos ver né vamos ver se a gente consegue registrar até Londrina vamos lá vamos lá vamos lá vamos lançando aqui vamos sofrer para antecipação não né tô seguindo aqui com tranquilidade vamos fazer o retorno aqui ó a pra cá deve ser a parte urbana aqui região central centro aí ó Cambé olha aí na grama aí ó Cambé e aí top hein caraca ficou top essa entrada aqui mas nós não vamos lá no miolinho não vamos pegar aqui sentido Londrina aqui vamos voltar tá tá uma outra oportunidade a plaquinha de D a preferência aí não é a preferência não é nossa a gente não entra uma outra oportunidade nós vamos lá dentro a gente registra uma oportunidade que tiver com o tempo aí hoje não hoje é trabalho hoje é diferente hoje hoje é outra situação então vamos aqui com tranquilidade e hoje eu não posso nem dizer que é rotas paulistas não hein nós estamos no Paraná como é que eu vou dizer que é rota paulista e agora rotas paranaense é não sei vamos ver vamos pensar no título aí para esse vídeo aí depois né o carrinho agora tá pesado pessoal tá pesado nem te conto hein vamos embora vamos arrastando um peso aqui daqui até São Paulo agora que eu nem imagino nem imagina mas vamos embora vamos lá eu vou entrar aqui nesse bolo aqui entramos no bolo vamos ganhar a faixa da esquerda espera oportunidade a gente ganha aqui a faixa da esquerda segura que a vez é nossa companheira agora não vamos deixar a galera aí na foto do retrovisor é isso aí ó vamos lá BR 369 cidade de Cambé vamos lá vamos avançando vamos em direção agora Londrina estamos registrando as belezas aqui da região do Paraná é hoje aqui nós estamos no Paraná aqui pessoal tô seguindo aqui vi trecho limitado a 70 por hora tá o Outlet aqui ó Outlet Center BR não dá para ver que tipo de Outlet que é não qual tipo de produto não mas é um Outlet não deixa eu dizer né Outlet é sempre é sempre convidativo né posto tigrão aqui na frente nós vamos ter a saída para Ponta Grossa tá já vai aparecer a plaquinha para vocês aí ó trevo a 500 metros pediu para ir devagar olha aí Assis retorno Ponta Grossa Curitiba entendeu olha aí Ponta Grossa Curitiba Assis e o retorno então é isso aí mas nós vamos em frente porque nós não vamos não vamos agora para São Paulo não agora a gente está indo para Londrina abastecer então a ideia é levar vocês até o posto lá em Londrina por onde eu vim eu não vi placa de divisa Cambé Cambé Londrina ó perímetro urbano de Londrina já já deixamos Cambé então era isso que eu tava ia mencionar agora Cambé e Londrina é grudado uma na outra então não tem placa de divisa como a gente costuma ver nas rodovias já estamos aqui em Londrina então nós já estamos em Londrina esse bairro a bairro aqui ó na esquerda do vídeo é Jardim Rosicler tá esquerda do vídeo mudas de abacate aí tá vendendo muda de abacate ali pessoal caramba nem sabia que vendia muda de abacate aqui ó selaria igapó é esse Brasil nosso é muito grande né esse Brasilzão aí ó olha aí deve ser o portal da cidade aí ó top hein é uma isso é uma passarela pessoal uma passarela passarela de respeito diga-se de passagem olha a estrutura meu amigo aqui é o parque governador Neibraga aqui ó a direita do vídeo aí ó acesso é acesso ao parque Neibraga o parque de exposição é o parque de exposição aqui da cidade de Londrina tá direita do vídeo aí vamos aí vamos seguindo aí vamos desbravando aqui a região vamos visualizando aqui as belezas belezas seguindo na BR 369 tá e ali ó ali ó o cacique cacique deve ser o café hein ali aquele prédio marrom à esquerda ali ó deve ser o café hein será será que é aquele do café cacique que eu quero descobrir esse cacique aqui ó que que ele é mas não deu para saber se é do café não só deu só tá o nome cacique ali mas não deu para saber se é o café cacique não e normalmente quando é se é café fica um cheiro no ar mas não tem cheiro de café aqui na região não tô falando isso porque lá em Araçariguama a gente passou em frente ali ó a fábrica do café brasileiro meu amigo e lá fica o cheiro no ar aquele cheiro de café encantador assim aquilo que você viaja viaja só no cheiro literalmente tá bom então vamos aí ó vamos aí ó tamo seguindo aqui ó ó aqui tem a mercedes e a rã jipe e rã aí ó aí a direita aí ó jipe a rã aí rapaz só uns pica-pong de top hein só pica-pirrando as poderosas hein né já é baratinha não é aquelas rã que você tem que largar o meia dúzia de rins larga os dois que você tem mas o o resto da família inteira para poder dar meia dúzia e vamos lá vamos seguindo aqui ó vamos entrar aqui agora vamos sair da rodovia já hein vamos entrar nosso destino tá quatro quilômetros daqui ó lá são paulourinho mantém-se a direita tá aqui dentro que o posto tá na nossa rota de saída entendeu nós vamos seguir para São Paulo depois então o posto tá justamente na nossa rota de de saída aqui da região vamos lá vamos avançando aqui joascaria chimarrão posto perigui ó ó ó o cadetinho no chão hein meu amigo no chão aqui nós estamos na parte urbana não tem jeito tem que seguir de acordo com fluxo e semáforo a Avenida Tiradentes ó no Maps aqui tá dando no Maps aqui tá dando br369 e a Avenida local ali olha ali na na direita do vídeo ali vocês estão vendo ali ó Avenida Tiradentes altura do 2741 ao 3015 tá lá na frente a gente tem um supermercado Max nós vamos passar ali na Praça Londrina aí ali que nós vamos fazer o retorno é logo aí adiante praça Londrina aqui do nosso lado aqui a gente tem uma é uma concessionária de carro é uma cooperativa agrícola verde vamos nessa vamos nessa que é só alegria no coração então vamos ganhando estrada novamente vamos aí ó aí Londrina Centro Avenida Brasília vamos pegar essa aí Avenida Brasília BR-369 São Paulo é até caminho aí é vamos pegar essa Avenida Brasília aí vamos ver aqui a saída Max Atacadista aqui na esquerda a Palandrina é muito grande é mesmo meu amigo e olha que a gente tá rodando aqui só a bordinha hein olha lá São Paulo a Avenida Brasília São Paulo Hotel Gale vamos aí vamos seguindo com tranquilidade 70 por hora tá trecho urbano aqui não deixa você andar é 70 por hora 70 por hora tá trecho urbano aqui não tem jeito vamos aí vamos aí vamos aí vamos avançando 80 por hora tá trecho urbano aqui vamos seguindo aqui com tranquilidade 69 por hora é mais um semáforo é mais um semáforo é mais um semáforo é mais um semáforo aqui é a região das picapes vai aparecer uma Mitsubishi L200 que está top pessoal está aqui na nossa direita daqui a pouco ela aparece no vídeo central para vocês ela ficou um pouquinho para trás mas daqui a pouco eu menciono ela quando ela passar aqui do nosso lado vamos avançando só faz toque e aqui já é a rodovia BR369 nós estamos na rodovia olha lá o BS Jardim do Sol que é a Avenida Brasília e é a rodovia a picapeia picapeia top nem apareceu para vocês ainda ainda não apareceu apareceu sim está lá na frente agora que eu vi a telinha de vocês aqui para mim aqui é pequenininha quase que eu nem vi vamos seguindo aqui vamos avançando aqui vamos dar a saidinha agora para a gente ir para o posto nós estamos a 1km do posto pessoal vamos finalizar esse vídeo lá no posto agora para a gente deixar registrado aí tá bom agora nós estamos aqui em Londrina para você que chegou até esse ponto do vídeo aí já deixa o likezinho aí deixa o likezinho aí dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo a gente roda e roda muito pessoal é a gente não roda pouco não tá bom deixa o likezinho aí quero desejar para vocês aí uma semana abençoada que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões cidade 152 cidade 151 iniciamos em comeback a 152 e estamos finalizando aqui em Londrina que é a 151 é e agora é aqui mesmo a gente não conhece a região a gente fica meio perdido né pensei aqui era aqui embaixo mas não é aqui é aqui que a gente vai entrar e o nosso posto já está ali então curtam mais um pouquinho das belas imagens da região porque eu estou indo nessa né pessoal roda que é nóis fui até o próximo semana abençoada para vocês aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí